Divergente de um campo, divergente do campo vetorial F, resulta um número real. É um número real o divergente em cada ponto, que é a soma das derivadas parciais das três componentes do campo, del P, del Q, del R. Cada uma das derivadas parciais é na própria direção que aquela componente está. O del P é del P, del X. O del Q é del Q, del Y. E o del R é del R, del Z. Isso chama-se divergente do campo. Aparece o tempo inteiro em mecânica dos fluidos. Aparece o tempo inteiro em eletromagnetismo. Então, o significado físico interessante. Quando vocês forem procurar a interpretação física do divergente, precisa tomar um pouco de cuidado. Eu já encontrei em certos, em alguns livros, uma interpretação que não está errada, mas ela simplifica demais as hipóteses. Sabe quando o livro quer motivar uma coisa, daí ele fala, então vamos simplificar um pouquinho. Imagine isso, 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 isso. Mas a pessoa coloca tantas coisas na interpretação que ela fica meio sem sentido. Fica trivial demais. Uma interpretação importante do divergente, que faz todo sentido e que, do ponto de vista físico, dá um certo trabalho para entender, é a equação da continuidade. Equação da continuidade, ela tem um sentido de conservação de massa importante. E ela também tem sentido de conservação no contexto do eletromagnetismo. Não sei se vocês conhecem a equação da continuidade. Eu vou enunciar para a mecânica dos fluidos. Isso é uma coisa que vem da física. Imagine um fluido escoando, velocidade V, densidade Rho, tudo dependente de 4 parâmetros. Posição e tempo. Tudo dependente de 4 parâmetros. Posição e tempo. Portanto, não estou falando de escoamento em regime estacionário. Escoamento em regime estacionário, as coisas não dependem do tempo. Em cada ponto, a velocidade é sempre a mesma. Quando a velocidade varia com o tempo, aí o regime não é mais estacionário. Imagine, então, um fluido escoando com velocidade V, com uma densidade Rho. O div, o divergente, deste campo vetorial, densidade vezes velocidade, é o oposto da variação da densidade em relação a tempo, menos del Rho, del T. Isso chama-se equação da continuidade. Existem versões em mecânica dos fluidos, em eletromagnetismo. não sei se vocês conseguem interpretar rapidamente a equação da continuidade o que ela está medindo localmente quando a gente quer interpretar fisicamente uma coisa, muitas vezes o local a gente fixa um elemento de volume um elemento de área, um elemento de tempo tenta fazer o que está acontecendo por unidade d olha um ponto, olha uma unidade de volume em volta desse ponto o que está dizendo aqui é que a variação da densidade no tempo está conectado com o divergente mas sabe o que o divergente está medindo? o divergente está medindo a quantidade de massa que está saindo, emanando desse ponto e atravessando a superfície desse cubo elementar por unidade de tempo então por unidade de volume e por unidade de tempo a quantidade de massa que emana desse ponto observa que se estiver saindo massa a densidade vai estar diminuindo ela vai ser negativa como tem um menos aqui menos del rho del t fica mais e aí é o divergente positivo ele chama divergente daí essa ideia de divergir porque ele é positivo quando a massa sai se a massa estiver entrando imagine a situação em que eu tenho aqui um sorvedouro que está entrando massa nessa região aí o divergente vai ser negativo porque se estiver entrando massa a variação da densidade vai ser positiva e como eu tenho menos aqui o divergente vai ficar negativo se tiver uma massa se concentrando mais massa entrando do que saindo o divergente é negativo se tiver mais massa saindo do que entrando o divergente é positivo não sei se vocês conheciam a equação da continuidade já tinham visto já chegou nisso nas aulas de física mas isso é uma coisa extremamente rica e olha como que historicamente alguém olhou para isso e pensou o seguinte o que eu vou falar agora é uma coisa extremamente simples quando falada do jeito que eu vou falar mas de uma sofisticação enorme pega uma região pode pegar um cubo ou que não seja um cubo pega uma região grande V tem um fluido escoando eu quero saber a variação total de massa dentro da região V quero saber a variação total de massa dentro da região V duas maneiras de pensar primeira maneira de pensar faz uma partição divide a região V em um monte de unidades de volume de volumes elementares então divide a região V em um monte de voluminhos e calcula a variação de massa em cada voluminho quem que mede a variação de massa em cada voluminho? o divergente em alguns vai ser positivo em alguns vai ser negativo tem um lugar que está concentrando massa um lugar que está a massa está saindo tem uma certa compensação pode ser que até que no total não tenha variação nenhuma mas ela esteja se concentrando em pedaços pode acontecer muitas coisas mas você pega o sólido divide em pequenas regiões em cada região você olha por unidade de volume unidade de tempo e pergunta quem é que mede a variação de massa? resposta o divergente aí você ah, então o divergente me diz o que está ocorrendo em cada cubinho soma todos os cubinhos da variação total de massa essa história de pegar cubinho que é uma partição depois somar todos como é que chama isso mesmo? integral, né? então primeira maneira de contar a variação total de massa integral tripla do divergente sobre o sólido só que tem um outro jeito de contar nossa superfície orientável como a superfície orientável se nós não vamos trabalhar com coisas orientáveis como só estou no contexto orientável eu tenho noção de dentro e fora se eu estou olhando a variação de massa no sólido grande só tem um jeito de entrar ou sair massa desse sólido é atravessar a superfície se a superfície final não fosse orientável não teria noção de dentro e fora poderia ter variação de massa sem atravessar o bordo mas se eu estou no contexto das coisas orientáveis só tem um jeito de nesse sólido grande ter aumento ou redução da massa total é a massa atravessar as paredes deste sólido o que é isso? massa que atravessa a parede fluxo então uma outra maneira de eu contar a variação de massa é fazer o fluxo sobre o bordo do sólido como eu estou contando a mesma coisa valem as conservações as leis de conservação não tem geração espontânea de massa não pode ter massa aparecendo aqui dentro sendo criada do nada se aumentou massa é porque atravessou as paredes pronto acabei de dar a ideia da demonstração do teorema de Gauss o teorema de Gauss diz exatamente isso o Gauss fez isso não no contexto de mecânica dos fluidos de eletromagnetismo mas ele olhou uma coisa de duas maneiras diferentes e falou é a mesma coisa botam igual no meio isso é muito sofisticado como raciocínio é super interessante eu vou enunciar o teorema de Gauss agora mas vocês entenderam a beleza desse raciocínio de você contar o mesmo objeto de duas maneiras se eu quiser saber entre o começo e o fim da aula se o número de alunos na sala aumentou ou diminuiu eu posso ficar olhando para cada carteira fazendo uma contagem pontual a carteira estava cheia depois ficou vazia ah então perdi um aluno ou se eu quiser saber se o número de alunos durante a aula aumentou ou diminuiu eu posso olhar para a porta porque não deu outro jeito de aluno entrar ou sair da sala tem que ser pela porta se eu ficar contando na porta eu também descubro se teve mais alunos que entraram ou saíram então são duas maneiras de contar a mesma coisa ou você faz a análise pontual e soma tudo ou você olha por onde pode ter o escoamento que é o bordo isso chama-se teorema de Gauss é de uma elegância brutal então vamos lá teorema de Gauss minha hipótese sobre o campo ser de classe C1 o que é mesmo um campo de classe C1 o que é uma função de classe C1 que você pode derivar e a derivada é contínua por que eu estou exigindo classe C1 porque eu vou calcular o divergente do campo divergente tem derivadas e eu quero depois fazer integral com a derivada então é confortável que a derivada seja contida daí a exigência do campo ser de classe C1 V é um sólido contido no R3 e eu vou supor que o bordo de V a fronteira de V é uma superfície regular por partes orientada pela normal exterior quer dizer normal exterior é a normal que aponta para fora do sólido por que que é essa orientação que a gente quer porque o divergente foi construído de modo que o divergente mede a massa que sai é o que está na equação da continuidade o divergente é positivo se massa sai então eu vou pegar normal para fora porque se estiver atravessando de dentro para fora vai ser positivo o fluxo coerente com o divergente positivo tem toda uma coerência de construção de contextos né então o campo é de classe C1 o sólido é tal que tem uma superfície regular por partes essa palavra eu não tinha usado ainda o que é uma superfície regular por partes o tempo inteiro eu falei em superfície regular falei em superfície orientável mas não falei por partes sabe o que é superfície por partes ela em si inteira pode ter cantos onde ela não é derivável por exemplo o bordo de um cubo pensa num cubo cubo sólido o sólido formado por um cubo qual é o quais são as limitantes de um sólido do cubo sólido são seis quadrados e que claro os quadrados são deriváveis tem vetor normal tem tangente tem tudo mas eles tem os cantos onde os quadrados se encontram essas arestas do cubo o bordo do cubo perde regularidade ele não é uma superfície derivável nem regular nesses pontos quando eu falo regular por partes eu estou imaginando que o meu sólido ele inclui essa categoria de sólidos que na sua limitação externa possa ter arestas possa ter vértices onde ele termina e que em regiões pequenas ele perde regularidade mas tem que ser bem controladinho o resto tem que ser bem controlado orientado pela normal exterior n então o que que diz o teorema de Gauss que a integral tripla do divergente de F sobre o domínio V integral de volume de V é igual a integral dupla sobre a fronteira desse V do fluxo do F isso também pode ser escrito com aquela notação expandida escrever assim integral tripla em V de del P del X mais del Q del Y mais del R del Z DX DY DZ igual a integral dupla no bordo de V de P DY DZ mais Q DZ DX mais R DX DY é o mesmo enunciado um em coordenadas e o outro com a notação sintética lembra o teorema fundamental do cálculo em uma variável se quer calcular integral de definida você não pega a primitiva no bordo pega a primitiva nos extremos depois não tinha o teorema de Grimm dentro era o rote fora era o o campo no bordo era o campo mesma coisa dentro é a derivada e a integral da derivada na região grande é a integral da primitiva no bordo são as muitas instâncias do teorema fundamental do cálculo sim é possível fazer uma teoria unificada que só tem um teorema fundamental do cálculo e todos os outros são casos particulares como que chama-se um campo que tem divergente nulo campo que tem rotacional nulo é um campo irrotacional nós discutimos esse conceito tem tudo análogo para campos de divergente nulo sabe como é que chama o campo que tem divergente nulo já viram esse nome se ele tem divergente nulo essa variação de densidade é zero e o campo chama-se incompressível não confunda com incompreensível vocês conseguem compreender bem o campo ele é incompressível no sentido que ele não tem como ser compreendido a densidade dele fica constante tem todo um estudo análogo do que a gente fez para rot nulo para div nulo que são dos campos incompressíveis mas hoje eu vou começar a fazer um exercício só para fixar um pouquinho isso então um exemplo clássico básico de uso do teorema de Gauss calcular um fluxo campo já veio explicitado menos xz y3 menos yz z2 sobre uma superfície então é um exercício de fluxo ninguém falou nada em teorema de Gauss e quem é a superfície a superfície é a superfície x2 sobre a2 y2 sobre b2 z2 sobre 2 igual a 1 como é que chama isso aqui elipsoide vocês conhecem o elipsoide sabemos parametrizar é uma coisa parecida com coordenadas esféricas com parametrização de esfera só que você vai pôr o a, b e c multiplicando x, y, z e vamos jogar com duas variáveis a variável teta e a variável fi da esfera e o raio a gente não faz variar a gente põe na superfície esférica você põe raio igual a não põe o r você usa a, b e c e usa cosseno, teta e c dois ângulos teta e fi para parametrizar como a gente faz com a esfera de raio fixo você só usa dois ângulos o teta e o fi poderia fazer isso definição calcula o campo calcula o x teta calcula o x fi produto vetorial e faz a conta ou eu posso usar o teorema de Gauss vocês lembram da discussão quando a gente ia olhar e ia falar será que eu uso o teorema de Green que teste que eu faço qual era o primeiro teste que eu fazia calcula o ROT vê se o ROT é mais simples pode ser interessante usar o Green se o ROT for mais simples agora pode ser que eu prefira ao invés de fazer pela definição de fluxo que eu prefira transformar na integral tripla do DIV quando é que eu vou preferir transformar na integral tripla do DIV se o DIV for fácil então antes de começar a fazer a integral de superfície vou olhar o DIV do campo o DIV é del P del X mais del Q del Y mais del R del Z del P del X menos Z del Q del Y 3Y2 menos Z del R del Z 2Z de modo que o DIV do campo não é zero mas é 3Y2 suponha que nesse instante que eu calculei o DIV eu tivesse encontrado o DIV nulo o que eu imediatamente concluiria que o fluxo é zero porque o campo é incompressível não está aumentando nem diminuindo a quantidade de massa dentro do sólido desde que o domínio do campo lembra aquela discussão de domínio que tinha na história do Rott vai ter aqui também mas esse campo esse exemplo o domínio é R3 inteiro então se eu tivesse encontrado o DIV nulo se eu tirar esse termo Y3 aí o DIV fica nulo e a resposta é imediata eu aplico o teorema de Gauss não tem problema de domínio o DIV é zero integral tripla é zero fluxo é zero tudo muito análogo as coisas que nós já fizemos bom como tem um DIV 3Y2 o teorema de Gauss diz o que que esta integral é igual a integral tripla sobre o interior do elipsoide do DIV do campo ou seja integral tripla da função 3Y2 sabe fazer integral tripla claro que sabe fazer integral tripla tem que parametrizar agora não é mais a superfície do elipsoide agora integral tripla não é calculada sobre X2 A2 mais Y2B2 E2C2 igual a 1 agora ela vai ser calculada sobre o elipsoide sólido X2A2 Y2B2 E2C2 menor ou igual que 1 e agora eu vou escrever uma integral tripla tenho que parametrizar o sólido escreva o sólido em variar agora integral tripla esquece tudo que eu estou falando volta o teu registro para o cálculo de integral tripla a integral está formulada no R3 é 3Y2 vou escrever integral tripla uso coordenadas cartesianas não que coordenadas que eu uso esféricas adaptada para o elipsoide pergunta crucial vai ter jacobiano ou não vai ter jacobiano vai porque a minha integral tripla é 3Y2 sobre aquele sólido e nesse instante eu vou mudar as coordenadas eu não estou parametrizando a superfície teve exercício na aula de hoje que eu parametrizei uma superfície e não teve que botar jacobiano porque eu já parametrizei nas coordenadas polares agora aqui não eu tenho uma integral tripla em cartesianas e eu vou escrevê-la em esféricas e sim vou mudar a coordenada e vai ter jacobiano então aqui eu vou escrever X como A Rho Cosseno Teta Cosseno Fi Y B Rho Cosseno Teta C no Fi E Z igual a C Rho não troquei 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 é o Fi pega o Cosseno Fi e projeto Cosseno Teta Seno Teta e o Rho e o Rho o Z é C Rho Seno Fi Cosseno Teta e Seno Teta e o Z Rho Cosseno Fi quando eu projeto aqui embaixo eu projeto esse bicho que é o cateto oposto ao ângulo Fi portanto é Seno Fi vezes Rho Jacobiano bom domínios domínios Teta de 0 a 2pi Fi de 0 a pi Rho de 0 a 1 e os raios do elipsoide estão no ABC o Rho vai até 1 e o Jacobiano quanto que é o Jacobiano quando eu faço esse jogo de colocar o Rho aqui mas colocar ABC ABC porque na superfície não teria o Rho mas no sólido tridimensional tem o Rho e quando eu for fazer o Jacobiano vai ter duas linhas do determinante que vão ter Rho e vai ter o Rho quadrado quando é esfera esfera não tem o ABC mas daí o Rho ele não vai de 0 a 1 ele vai de 0 ao raio da esfera tá certo nas minhas coordenadas esféricas o Fi isso varia de livro para livro o meu ponto P no espaço o Fi é este ângulo aqui 0 no eixo Z Pi sobre 2 no plano XY e mais Pi no Z negativo esse é o Fi como? tem tem você pode usar o complementar muitos físicos muitos físicos usam o complementar daí troca troca o seno pelo consenso dá na mesma funciona tudo igual o único cuidado que você tem que tomar é que do jeito que eu fiz o Fi vai de 0 a Pi e tem uma razão estratégica para eu fazer o Fi de 0 a Pi porque o jacobiano fica Rho 2 seno o Fi e de 0 a Pi o seno é positivo então eu não tenho que me preocupar com o módulo no jacobiano se eu trocar precisa tomar cuidado você não tem que botar módulo senão com as integradas começam a dar 0 indevidamente porque é o módulo do jacobiano mas é só isso funciona e virou uma integral tripla você não pode perder isso de vista era um fluxo mas virou a integral tripla do divergente então agora eu vou escrever uma integral tripla já estava escrita agora eu mudei de variável então a integral que eu tenho que calcular é a integral de 0 a 2 Pi integral de 0 a Pi integral de 0 a 1 a função é 3 não é mais Y porque eu usei o Y da curva B2 Rho 2 seno o quadrado Fi seno o quadrado teta esse é o Y2 é o 3Y2 jacobiano ABC Rho 2 seno o Fi e as integrais de Rho de Fi de teta nessa ordem ABC B2 e 3 3 A B3 C integral de Rho a quarta da Rho a quinta sobre 5 e aqui e aqui tem um seno ao cubo de Fi e um cosseno quadrado de teta e o Rho a quinta sobre 5 é de 0 a 1 e depois de Fi de teta isso aqui dá um quinto e tem uma integral dupla que eu esqueci de escrever então isso dá um quinto fica 3 sobre 5 A B3 C agora eu vou fazer integral em Fi integral em Fi é a integral de seno ao cubo de Fi então vai ficar a integral de 0 a 2pi de teta esperando o cosseno ao quadrado de teta e agora a primitiva de seno ao cubo de Fi integral de seno ao cubo é a integral de seno menos seno cosseno de 2 Fi quadrado menos cosseno quadrado seno Fi não vou fazer direito seno Fi 1 menos cosseno quadrado de Fi seno quadrado eu coloco 1 menos cosseno quadrado então dá integral de seno que é menos cosseno e aqui tem menos cosseno ao quadrado seno então é uma potência do cosseno vezes a sua derivada então a primitiva fica menos cosseno Fi mais cosseno ao cubo de Fi sobre 3 de 0 a Pi na segunda linha 1 é é obrigado é a integral de seno ao quadrado de teta de 0 a 2pi da da Pi então também essa eu posso me livrar dela dá 3 quintos de Pi A B3 C e a integral que dá aqui dentro que é 1 menos 1 terço depois dá 1 menos 1 terço de novo dá 4 terços e a resposta do exercício é 4 Pi A B3 C sobre 5 ficamos por aqui hoje e C 2 1 2 1 2 2 3 4 3